Se eu perguntar para qualquer um de vocês quais são os seus dons, todo mundo tem mais que um. Então o Instituto hoje abre as portas para isso, abre essa perspectiva de que todo mundo tem capacidade de hoje e potencial de fazer aquilo que gosta. É um espaço de vivência, de troca, um espaço de comunidade. Um dos projetos hoje que atuam na área sustentável é o Periferia Sustentável, que é um projeto hoje que trabalha com foco de implementação de sistemas, com sistemas de baixo custo, tipo o Maker Faça Você Mesmo na Sua Casa. O projeto hoje atua no quintal da minha casa, quer dizer, meu quintal, oficina e espaço onde as crianças brincam. Então é um espaço voltado para a criação de sistemas, que seja uma coisa acessível para todo mundo, que a gente possa desenvolver tecnologias de baixo custo e respeitando isso, né? A natureza, o bem-estar, a humanidade e todos nós somos capazes. A tecnologia que estamos desenvolvendo hoje aqui, uma delas é o biodigestor. É um sistema totalmente anaeróbico, sem a presença de oxigênio. A maior fonte, a matéria-prima que a gente usa aqui é a matéria orgânica, então todo o resto de cozinha, resto de alimentos, vai para dentro desse sistema, um sistema fechado, onde existe uma cadeia de bactérias, né? Que eles vão fazer a separação dessas moléculas, dessa matéria orgânica, e vai transformar isso, né? A gente tem todo um processo, né? O último processo que a gente tem, chama metanogênese, que é a produção do gás metano, que seria o biogás. Então a gente usa isso como fonte de energia totalmente auto-renovável, que seria o biogás como o gás de cozinha. Integra-se tudo. A energia solar alimenta a bateria, que faz a bomba botar o líquido fertilizante para circular. O que ele colhe lá, ele come na salada, integra nos produtos do VGA. O que sobrar, que for realmente descartável, vai de volta para o biodigestor. Ou seja, parece bem próximo do ideal, que seria não ter resíduo lixo propriamente nenhum. A importância de ter o sistema de biogás na minha casa é que ter o lixo apenas jogado no saco e levado pelo lixeiro não era o suficiente para nós. E incomodava muito, não só a mim, mas a família. E ter boa parte do meu lixo colocado no biogás, fazer com que ele gere gás, energia e o biofertilizante, para mim já é encantador. Porque além de ter um gás que vai ajudar a fazer a comida da casa, eu vou ter também as plantas bem fertilizadas, bem saudáveis na minha casa. Isso já me encanta grandemente.